Amigos da Rumo Veículos, dá uma olhada, Focus acaba de chegar para a venda e o vídeo dele no detalhe, carro na versão maravilhosa, essa Titanium Plus é maravilhosa, carro tem teto solar, roda de liga leve, não falta sensor na dianteira do carro, todo original, 4 pneus novos, revisão em concessionária e na Porto Seguro, então o carro tem muito histórico, dá uma olhada o tanto de sensor que ele tem, estaciona sozinho, carro chave de presença, o tetão solar, não precisa nem falar, sistema de som da Sony, dá uma olhada filmando o carro no detalhe, vamos apresentar para vocês aqui, leve, que garrinho né, mas dá uma olhada no carro, os pneus foram trocados na Porto Seguro, olha que carro lindo, 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 estou dando uma geral nele, depois mostrar no detalhe, o pneu usado aí, nova, em muito bom estado, o pneu não são exatamente novos, mas em muito bom estado, o para-choque tem uma marquinha aqui, se eu não me engano, é o detalhe do carro, tem alguma coisa no porta-mala, carro de um amigo nosso, está aqui ó, o carro é espetacular, muito, muito novo, único dono, carro 2016, 16, vou procurar os detalhes dele meu amigo, vamos ver, se eu não me engano o que tem é ali no para-choque traseiro, um detalhezinho, carro que está com a chave de roda aqui, ó, dá uma olhada, revisões, nota fiscal, revisão na Porto, revisão na concessionária, 12, é, está aí ó, 12.000 km, se eu não me engano, não, aqui é a data, 12 de 17, 9.000 km, com 20.000 km, com 29.000 km, depois tudo Porto Seguro, sistema de som desse carro, espetacular, ar-condicionado, dual zone, câmbio de power shift já feito, recall, o carro é muito legal, muito, muito completo, tetão solar, carro de não fumante, dá uma olhada nos bancos do carro, novo, 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 carro é muito, muito, novo, novo, banco traseiro, carro acho que nunca deve ter sido usado, foi usado pouquíssimo, pouquíssimo, carro de um casal, de amigo, não tem filho, então o carro que talvez o banco traseiro se usou, foi para dar aquela caroninha, né, vamos dar uma olhada aqui no outro lado, para-choque dianteiro, isso aqui está um pouco diferente, roubaram, foi comprado, é, já pintado, então ele tem um pouquinho de diferença, esse ainda tem um pouquinho machucado, mas ambos deles funcionando, farol tudo Ford, tudo original, o carro é muito novo, para você que está querendo um Focus, completasso, teto solar, o carro é novo, 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 liso, dá uma olhada aqui, ó, banco com ajuste elétrico, carro espetacular, novíssimo, tá lá, dá uma olhada, 74.000 km, multimídia, som da Sony, carro muito novo, muito novo, teto, carro, não tem mancha, não tem nada, caro é muitíssimo, bem cuidado, acima da média, o carro é espetacular, para você que está procurando aí um Ford Focus, olha o banco do motorista, que novo, dá uma olhada, entrada de porta, o carro chegou aqui, estava chovendo, o tapete está fora dele, mas não tem marca, não tem nada, o carro é novo, 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 não tem martelinho para fazer, não é riscado, um detalhezinho aqui na porta, mas mínimo, 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 ó, você, se não fala, você não percebe, vou filmar essa roda aqui, também em ordem, como eu disse, o carro com revisões na concessionária e na Porto Seguro, não tem roda estourada, ralada, bagaçada, nada, então é isso, meu amigo, está querendo um Ford Focus, novíssimo, maravilhoso, único dono, Titanium Plus, completasso, com tudo que tem direito, meu amigo, vem, vem, que na Rumo tem, tchau e obrigado!